Música Tragam os homens para a sala porque hoje nós vamos falar pra eles Afinal, o homem também se cuida, o homem também dá importância pra imagem Ele também quer ter uma aparência descansada E existem inúmeros recursos, não é doutora? A gente nunca fala pros homens Muito pouco, né? Muito pouco se fala É Porque sempre que se vai falar em estética, se vai falar em beleza, normalmente se fala pra ele É verdade Apesar de que eu tenho muitos pacientes Muitos pacientes Eu já vi muitas fotos de homens que fizeram peeling de fenol, não é? Que tiveram uma mudança incrível, preenchimentos, toxina butolínica E eu acho que o homem procura a cirurgia plástica como o último recurso É o homem amigo abrido Porque aparece muito no homem, não é? O homem é meio reticente com o plástico Porque eu acho que deixa assim, a aparência um pouco feminina É A cirurgia plástica eu acho que ela dá uma... Eu também não gosto Eu acho que numa mulher fica melhor É, com certeza Tem os homens fazem bastante, mas eu acho que o resultado não é aquela... Tu olha e tu diz, esse é que fez plástica Exatamente, é plastificado Agora o pitifenol não, né? Não Porque no final é exatamente... Eu acho que como a gente consegue um grande referenciamento, os homens também envelhecem, também ficam cheios de rugas Às vezes muito mais, né? Com certeza Porque o homem trabalha... Existem mais homens que trabalham ao sol do que mulheres Não, e a mulher já tem aquela cultura assim, desde novinha, ela vai se cuidando e usa cremes Mas os homens descobriram isso não há muito tempo, não é? É Assumiram, vamos dizer É, nos últimos 10 anos É, nos últimos 10 anos eu acho que os homens começaram a não ter vergonha de entrar numa loja para comprar um creme de tratamento, um hidratante Um perfume Pois é, não é? É incrível que pareça E o que os homens aderiram e que realmente faz uma boa diferença é a toxina butolínica Os homens então fazem muito, eu acho que eu tenho tantos pacientes homens quanto mulheres para a toxina butolínica Porque é minimamente invasivo, não é? E ele dá aquele aspecto descansado quando feito por um profissional bom Senão fica com uma cara de susto É, tem... não pode... a toxina, a toxina tu não pode tirar totalmente a expressão Claro E tu não pode fazer em determinados lugares do rosto que até se faz Mas eu, por exemplo, não consigo fazer um botox, uma toxina daqui para baixo, do olho para baixo Eu acho que tem que ser toxina do olho para baixo É, é para tirar algumas rugas aqui, algumas contrações musculares no lábio, por exemplo O lábio pode ser um desastre Se pegar o músculo errado, vai ficar com o lábio paralisado por 6 meses E eu já ouvi falar de pessoas que fazem no lábio e daí babam Exatamente É envolvido Quando tu vem parece que tu não tem o controle na boca E não consegue sorrir, né? A pessoa fica totalmente paralítica Esse é o botocado paralítico Então tem que fazer toxina nessa região lateral do olho Na testa que vem Na testa, no nariz, nessa parte aqui dentro, o nariz e a testa E já dá uma boa rejuvenescida Então abre o olhar É A toxina botolídica abre o olhar Deixa com a expressão mais vivaz Parece que houve um rejuvenescimento mesmo, né? Porque além de paralisar a ruga, ela não se forma com a contração muscular Com a contratura muscular Ainda pela abertura do olhar, ele dá um olhar mais vivo, mais bonito Além da toxina botolídica, o que os homens costumam fazer? Costumam fazer os preenchimentos, as bioplastias O homem é igual a mulher, né? Claro A gente precisa de anatomia facial, são muito parecidos Sim, mas tem lugares que são mais marcantes Como a mandíbula Por exemplo, a mandíbula é uma questão de A mandíbula pode ser feita O prolongamento da mandíbula com bioplastia Com duas finalidades Amenizar a flacidez e a perda da nitidez do osso mandibular Ele aumenta aqui e deixa Sim, que fica bem mais E essa linha mandibular fica reta, não fica cheia de curvas Aumenta aqui, aumenta o queixo quando necessário Para deixar bem proporcional Exato, para deixar bem proporcional O homem sem queixo e mulher sem queixo normalmente são homens feios Põe o queixo, transforma um feio em bonito E ele pode ser feito também com a intenção de embelezar uma pessoa que já está bem Está bonito, mas falta um detalhe A natureza não proporcionou um ângulo mandibular A gente costuma ver muito nesses modelos masculinos Não tem um modelo masculino que não tenha mandíbula bem marcada Exatamente, com um ângulo de mandíbula e uma marcação E ia ser levemente uma... Exatamente, no zigomático O zigomático dá um aspecto de... Ele não dá um aspecto masculino Quando fez... Tem o jeito de fazer bioplastia feminina E o jeito de fazer bioplastia... Claro! Eu não posso usar as mesmas quantidades para mesmos lugares no homem e na mulher Uma maçã de rosto pode ser mais preeminente na mulher Uma mandíbula pode ser mais acentuada no homem O queixo pode ser mais acentuado no homem Os modos são diferentes Um, para as mulheres, é para deixá-las mais femininas Mais bonitas e mais femininas Nos homens é para deixá-las mais bonitas e mais masculinas Sem dúvida Essa aparência é uma coisa muito importante Então o jeito de fazer É que... As zonas onde tu vai intervir no rosto São zonas diferentes e com quantidades diferentes E por isso que é muito importante, não é? Nós estarmos com um profissional que tenha bastante experiência, não é? Que tenha esse senso estético muito apurado, não é, doutor? É, eu acho que, eu acho que para trabalhar com estética tem que ter alguma coisa Parece que eu penso que tem um centro estético apurado e não tenha Não, ele está dizendo isso, mas ele sabe que ele é um dos melhores Mas, a gente vê que tem pessoas que não tem É verdade, porque a gente vê a ver ações para ele É comum, tem arquitetos, tu chama um arquiteto na tua casa e ele te dá beleza, leveza E tem um outro arquiteto que vem e apresenta um plano para arrumar a tua casa Sim, porque tu vai praticamente esculpir a pessoa, não é? Exatamente É, então, pega um arquiteto ruim, ele vem e, tipo, e faz um projeto que parece um ceritério É E tem arquitetos assim, tem decoradores assim, tem decoradores bons e tem decoradores ruins Claro então eu acho que pra trabalhar com estética tem que ter algum senso de beleza, tem que ter bom gosto, vai fazer um lábio, tem que saber o tamanho do lábio porque não tem uma regra fixa pra fazer um aumento de lábio. Não tem aquele negócio chegou com a foto aqui do Brad Pitt? Não. Quer ficar igual, doutor? Exatamente, ou com a mulher chegou muito com a fotinho da Angelina Jolie, eu quero assim, mas pro teu lábio não dá pra fazer isso, pro teu rosto não dá pra fazer isso dá pra alguns não dá, até alguns podem ficar muito parecidos, porque já tem uma estrutura tabial semelhante, então isso é possível, mas não é um indicado, o indicado é pegar aquele rosto e planejar, por exemplo, um lábio bonito pra aquele rosto, o nariz, por exemplo, um levantamento da ponta de nariz, uma coisa que se faz bastante e é muito rápido, e eu não vou dizer que substitui uma cirurgia plástica, às vezes até substitui o nariz que tem calombinho aqui no meio. Eu fiz. Fizesse? Sim, eu sou de origem libaneta, eu tinha o calombinho. É, calombinho, calombinho aqui, aí tu faz bioplastia, tu coloca. Pra deixar ele retinho. Pra deixar ele retinho, porque ele fica bem retinho por cima, levanta a pontinha do nariz e nós ficamos com o nariz classificado. Eu fiz há muitos anos atrás. E o resultado é permanente. O resultado é pra sempre. Eu comecei a perceber o meu perfil na TV e me incomodou o calombinho. Aí tu fizesse. Aí eu fiz. Aí eu me conhecia e não fez comigo. Pois é. Mas agora, agora eu já conheço, agora eu não sei o caminho da voz. Doutor, uma pena que a gente não possa continuar conversando sobre esse assunto, porque existem muitas coisas que os homens podem fazer, mas semana que vem a gente está aqui de volta. E vocês, homens, se cuidem, porque as mulheres gostam de homens bem cuidados, façam procedimentos minimamente invasivos, como esses que o doutor Tadeu falou, porque dá um aspecto natural, bem masculino, não é? E fica bonito, não é? É isso aí. Nós estamos falando com o doutor Tadeu Martins, direto aqui do Espaço Mesoclínica, na Florença e Gartua, há 25 anos aqui, não é, doutor? Há 25 anos. É, quem sabe sabe. Há 25 anos.